O Paquito aqui já subiu aqui pra dar um oi pra vocês. Oh, na cara, Paco! Olá, amiguinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, estamos aqui pra mostrar pra vocês hoje como é que a gente fez esse fundo que tá aqui atrás de mim, que é um fundo em tecido, em tecido de algodão, que eu mesmo pintei, né, com a participação aqui do Paquito e da Celina, que ajudaram muito durante esse processo. Quem segue a gente no Instagram viu aí alguns stories, né, disso daí. E, enfim, eu sempre quis fazer isso. Eu sou fã dos retratos, por exemplo, da Annie Leibniz, que é uma fotógrafa que utiliza muito fundos pintados, né, que ela compra da Oliphant Studio, que é uma empresa de Nova York, e já deu a participação do Paco, é que ele tá brincando com o fundo agora. E, enfim, eles são caríssimos, caríssimos, mas são verdadeiras obras de arte, né, então, assim, fazem toda a diferença pra um retrato. Então, eu sempre quis fazer isso, né, surgiu a oportunidade de um editorial, que é desta revista que está aqui, e foi um editorial de Dia das Mães, né, a revista foi lançada agora essa semana, e parabéns a todas as mães que estão assistindo, inclusive, hoje é Dia das Mães aqui no Brasil, então, parabéns a todas as mães que estão assistindo esse vídeo, e também as mães de quem estão assistindo agora esse vídeo, e foi a ocasião perfeita, porque aí surgiu a urgência, né. Eu sou meio assim, eu tenho vários projetos que eu falo, não, pô, eu consigo fazer isso, mas se não tem um projeto, um negócio facinho, não, tem que fazer isso daí, ele acaba não acontecendo. Então, demorou aí uns três dias pra ficar pronto, eu fiz dois, e já tô produzindo mais três, porque é uma terapia muito bacana. E é isso aí, então vou mostrar pra vocês como é que foi feito, e vou mostrar pra vocês o ensaio, e é isso aí, espero que vocês gostem, belezinha? Então, partiu! Tchau, 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 tchau! Bom, amiguinhos, tá tudo comprado, eu acho que esse projeto vai ser algo como um free solo numa escalada, ou é um sucesso total, ou é um fracasso absoluto, e eu vou fazer o possível pra que seja um sucesso, então, agora, chegou a hora da verdade, vamos lá pintar esses tecidos. Bom, amiguinhos, aqui é o fundo, vocês podem ver, eu já coloquei a lona pra não sujar o chão, e também não danificar o tecido, esse vai ser o primeiro, o maior, já vamos começar com tudo, vou preparar a tinta, eu vou aplicar uma camada de gelo, e depois eu vou, da cor gelo, e depois eu vou jogar algumas manchas de cinza, pelo menos, essa é a expectativa, tá? Vamos ver o que vai dar. 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 Vamos ver o que vai dar.